A Rainha do Mar Sou filho da mãe natureza Me firmo neste jardim Nessa corrente de luz Trabalho com amor e firmeza Recebo os primores de Deus E o mistério da natureza Nessa corrente de luz Trabalho com amor e firmeza Recebo os primores de Deus E o mistério da natureza Mãe soberana, mãe Senhora de toda alegria Dá-me licença de entrar No reino da soberania Mãe soberana, mãe Senhora de toda alegria Dá-me licença de entrar No reino da soberania Pai, piedoso Pai És rei de todo poder Livrai-nos de todo mal Aqui dentro deixe sofrer Pai, piedoso Pai És rei de todo poder Livrai-nos de todo mal Aqui dentro deixe sofrer Pai, piedoso Pai Amém.